As crianças tinham ido brincar para a rua. No quarto, os quatro ouviam-nas e pensavam, boas idades. Boas idades, disse a Albertina, meio sentada, meio sentada na cama. O Miguel e o Pedro escarranchavam-se nos bancos que tinham trazido da cozinha. O banco do Pedro balouçava um pouco. Como os bancos da casa dele. Balançavam todos um pouco. A Juliana sentara-se aos pés da cama e ele ficara. Com os olhos na face lívida da doente, faziam esforços para dizer qualquer coisa. Ouviam as crianças lá fora. Pensavam só. Boas idades. De vez em quando, a Albertina estendia as mãos na dobra do lençol, no cobertor, diziam numa voz sumida. A minha casa. E o Miguel voltava a repetir, sem encontrar mais nada para lhe dizer. Deixa lá, mulher. Isso é o menos. Lá fora, o Chico e a Adriana, com uma terceira criança que ninguém conhecia no quarto, soltavam grandes risadas. Não me agarras. Não me agarras. Naquele momento é que a Albertina via bem como gostava da sua casa. Uma vida inteira a barafustar contra as três divisões acanhadas e agora descobria que gostava imenso da casa. Eram três divisões. Era uma casa. A sua casa... Quando saísse de lá, teria um buraco onde se meter? Os cunhados eram muito bons. Eram as melhores pessoas que conhecia. Mas ter a nossa casa é tão diferente. Nenhum deles conseguia inventar um assunto. Fugir àquilo. Distraí-la. Esperavam uns pelos outros. Ouviam as crianças. Pensavam. Boas idades. Esperavam. Pela terceira ou quarta vez, a Juliana tentou acalmar a cunhada. Não te roles com isso. Cureste tu. A casa ou menos. Os homens acudiam. Claro, mulher. Cureste tu. Mas depois, a gente pode arranjar outra? Se a gente pode arranjar outra, exclamou Miguel, num espanto mal simulado. Até melhor, ora essa. Agora estão-se a fazer umas bens jeitosas e baratas. Baratas? Bom, barato, barato, já não há nada. Mas acessíveis. E só num sítio bonito? Estava tão fraca, tão triste. Apavorava tanto a ideia de entrar no hospital que qualquer esperança lhe servia. Deixar-se enganar também lhe servia. São assim num sítio bonito? Se são, disse o marido. Perguntar aqui à Juliana. São, cunhada? E a cunhada? São, sim. São num sítio muito bonito. Ouviam as crianças a brincar na rua e faziam esforços inúteis para dizer mais qualquer coisa. Mas não diziam nada. Não valia a pena dizer o que pensavam. Eles pensavam apenas. Boas idades. Idades em que não se sabe o que quer dizer. Boas idades. Nem que, dentro de horas. A Albertina estaria num hospital, estendida na Marquesa, entrega à sua sorte. E que o médico dissera. O nosso dever é tentar. Não dera esperanças, não prometer nada. Dissera só. O nosso dever é tentar. Se não quiser, não se faz assim. Continua com a casa. Perdido por um... O Pedro agarrava só o assunto da casa, que era, apesar de tudo, a melhor maneira de fugir ao que mais os torturava. Os olhos da Albertina brilharam. Os seus lábios entreabriram-se num sorriso hesitante, esperançoso, abandonado, um pálido sorriso. Enquanto o quarto se enchia, todo com a algazarra alegre das crianças. Mas acabou por dizer sumidamente. Não, cunhado. A gente não pode. Eu também acho. É um disparate. Mas a cunhada é que sabe. Vocês é que sabem. Na nossa casa o Miguel cabe bem. E os tarecos. Mesmo que a cunhada só esteja um mês num hospital ou dois, nunca se sabe. Já é uma ajuda. Dois meses de renda não é uma ajuda? Está bem, cunhado. Voltou ela a dizer. Está bem assim. A gente não pode. Está muito bem assim. Pois, disse a Juliana. Primeiro a saúde. O Miguel fica com a gente. Tem a sopa. Tem quem lhe trate da roupa. A barulheira lá de fora diminuirá. E a Adriana? Ela é tão rabina. Vai-lhes dar tanta amassada? Amassada? Amassada, exclamou o Pedro. Muito sério. Quem fala aqui em amassadas? A Albertina passava a mão pela dobra do lençol. Uma mão magra, branca, tão fraca que quase lhe custava levantá-la. Via-se rodeada de gente tão boa que sentia os olhos molhados. Fechou-os para que não o vissem assim. Depois pôs-se a olhar o teto, o lençol, o cobertor, as mãos, o teto, o cobertor. Mas não pôde mais e rompeu a chorar. Então, disse a Juliana, quase sem mexer os lábios, não é nada. Isto passa. O Pedro levantou-se e encostou-se à janela a olhar para a rua. Atrás do Chico corria um garoto qualquer da vizinhança, descalço, com uma camisola desbotada, rota no ombro. Corria como um diabo. Apanhou o Chico no instante. Isto está feio. Via as lentes esfumadas do médico, muito brilhantes, a bata branca, sem uma nódoa, passada de fresco, a mão serena, segurando a distância à radiografia. Isto está feio, mas deve-se tentar. O nosso dever é tentar. O Miguel, logo aflito, tiveram um dito infeliz. Mas então não têm a certeza? Os olhos do médico fuzilaram por trás das lentes esfumadas. Certeza? Estou-lhe a dizer que é um caso complicado. Mas vamos tentar. Deve-se sempre tentar. É o nosso dever. Sentiu-se tremer por dentro. De medo. O que podia acontecer agora? Sabia bem que eles não gostavam nada de observações de gente ignorante. Tomavam tudo como desconsideração. Temos a vida nas mãos deles. Seria dizer que o Miguel não quiser ofender? Seria melhor ficar calado? Mas o médico, afinal, não ligara nenhuma ao caso. Puseram-se a procurar qualquer coisa na secretária. Segunda-feira, às dez em ponto, no hospital. Está aqui uma carta. As crianças corriam de um lado para o outro, afogeadas, felizes. Em dada altura, o Chico parou. Estou chateado de reinar isto. Renar a isto. Os outros pararam também. Também estavam fartos daquilo. Adriana saltava ao pé coxinho em volta deles. Contanto que não parasse um segundo. Tudo lhe servia. Desde que corresse, pulasse, risse. E então apareceu, do lado de baixo da rua, uma garota enfesadita, de vozinha aflautada. Quem é que quer reinar ao trapo queimado? Voltou-se e olhou a cunhada, muito pálida, estendida na cama. Tornariam-a vê-la? Nas últimas horas, jesmia menos. Já quase não tinha dores. Juliana chegava a pensar que talvez isto tivesse a melhorar. Quem sabe? Eles também se enganam. Mas, no fundo, sabia perfeitamente que era por causa das injeções. O Miguel acendeu um resto de cigarro que guardara na caixa de fósforos. Puxou uma fumaça. O cigarro apagou-se. Acendeu outro fósforo. E, enquanto chegava à chama, à ponta do cigarro, viu que a mão lhe tremia. Tornaria a vê-la? Seria aquilo possível? Seria mesmo um caso perdido? Via a mão a tremer e a outra, muito serena, segurando a radiografia. Isto está feio, mas deve-se tentar. Ia-lhe dizer estupidamente. Então não tenho a certeza? E lá? Perguntou a Albertina. Eles tratam bem a gente? O Pedro não respondeu. O Miguel também não. A Juliana é que disse. Agora é muito diferente de antigamente. Tenho ouvido dizer que sim, que tratam muito bem. A Albertina fitava as mãos em silêncio. Passavas na dobra do lençol, no cobertor. Da rua vinham os gritos das crianças. Frio, morno, a escaldar. A minha casa. O Miguel pensava na voz do médico e na carta que tinha na algebeira. Vinham-lhe à cabeça conversas sobre operações, histórias muito compridas, pedaços de frases. O patrão tinha-lhe dito. Acalme-se, homem. Você sabe lá os progressos que a cirurgia tem feito. A medicina não digo. Mas a cirurgia, homem. Você faz lá a ideia. E contar-lhe o caso de um amigo que estivera quase a bater a bota e andava ainda hoje, por aí, são como um perro. Se você o visse, ninguém dava nada por ele. E olhe que não chegou a estar um mês internado. E se a gente tivesse sorte? A Juliana segurou a mão da Albertina, em cima do lençol. Calcava-a com amizade. Com ternura. E se a gente tivesse sorte? Pensava o Miguel, sem desfitar o fumo do cigarro. Se a gente tivesse sorte... O Pedro encostou-se outra vez à janela a olhar para a rua. De costas, ouvia a voz sumida da Albertina. O sítio onde estão a fazer as tais casas é assim tão bonito? Para que lado é? E via as crianças a correr para um lado e para outro sem parar. A Adriana, radiante, batia palmas. Pulava. Gritava. Frio! 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 A CIDADE NO BRASIL